Oi galerinha, hoje tem o Wolf Visita Especial. Vem comigo. Hoje estou visitando uma toca muito da hora. Você está no canal de Wolfs Moon. Seja bem-vindo, aproveite. Só não sei o nome dela. Quem souber, por favor pode deixar nos comentários. Essa toca é demais. Dá uma olhada. Ela é toda rodeada pelo mar. Tem um trampolim. Ah, e não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque a gente gosta muito de fazer esse conteúdo pra você. Aqui tem uma pedra pra gente pular. É muito da hora. Aqui fiquei meio cismado, mas é um escorrega na folha de bananeira. E aí E aí E aí E aí E aí O primeiro andar ficou para os pets brincarem. No segundo foi montado um lugar para receber os amigos após os mergulhos. O terceiro andar, mais restrito ficou bem legal com a TV, as banheiras e a decoração. O terceiro andar, mais restrito ficou bem legal com a TV. O terceiro andar, mais restrito ficou bem legal com a TV. Te vejo daqui a pouco. Fica com Deus. Fica bem.